Quer dizer que vocês não vão... Não, você não pode mesmo, viu? A senhora tem que entender que pra nós ia ser sinceramente uma satisfação, viu? Uma honra até, um grande prazer poder ser o padrinho de vocês. Mas é essa mardita política daqui, viu? O nosso compadre Banerj nunca ia entender isso. E olha, nós estamos sentindo, viu, dona Peppa? Estamos sentindo de verdade mesmo. Essas coisas de política só fazem atrapalhar a vida da agenda. Sim, mas eu pensei que você ia... Por favor, sabe o que é? Nós não podemos fazer essa desfeita pro nosso compadre Banerj, né? Ele não ia entender. Bom, ele já ficou zangado quando soube que a Bina ia fazer o vosso vestido. A senhora tem que compreender isso. Sim, eu entendo. Eu entendo. Vocês estão amarrados a eles. É isso. Não, dona Peppa. A senhora só vai entender como é que funcionam essas coisas de política quando a senhora estiver casada com o coronel Justino. Isso. Sim. Coitada dela. Vamos fazer alguma coisa, Fih? Não podemos fazer nada. Pô, o seu padrinho falou que se a gente aceitasse aí ser padrinho e nunca mais que ponhava os pés aqui dentro, o que a gente pode fazer, Fih? Nada. O que me importa? O que me importa? Eu me vou casar com o homem que amo. Isso é o que me importa. O casamento é às quatro horas, Tobias. Meu pai arranjou um carro pra vir nos buscar. Eu tô me sentindo sem jeito nessa roupa, né? Ela agamou, Tobias. O externo ficou melhor em você do que em mim. Pois eu lhe digo, eu não vejo a hora de sair dentro dele. Tanta mariquinha demora lá dentro? Uma mulher, quando dá de se emperequetar, demora feito os diabos. Eu lembro quando eu e a Zucca... De racha, Tobias. Me dá isso aqui. É a ordem do teu pai, Neco. Eu tendo que ir com ela. Não foi isso que nós combinamos, Tobias. Hoje eu tô a serviço do teu pai. E ele me quer armado. Ah, de racha. Pronto, meu irmão. Nós podemos ir. Mariquinha. Você está deslumbrante. O que é que foi muito, Tobias? Nada. Eu estava admirando. Vamos embora. Antes você vai deixar essa arma aqui, Tobias. Ah, meu irmão. Se você for armado, Tobias, pode parecer provocação. Vamos? Vamos. Ah, dona Pepa. Senhora, desculpa a nós, viu? Desculpa mesmo. Mas nós não vamos poder ser os padrinhos da senhora, viu? Eu compreendo, dona Bina. Ah, essa maldita política. Tem essas coisas, né? Sim. Eu sei. Agora eu sei. Teu noivo tá aí fora. Ai, pela virgem. Não pode, filha. Não pode. Um noivo não pode ver a noiva. A mãe veio e veio pra ter certeza que a senhora e o pai ia com ela. Ai. Trouxe então um carro, um chofer e tudo. O pai tá lá tentando explicar pra ele. Não é de agora. Bom, fica ajudando ela aqui, eu vou ver lá o seu pai. Oh, meu Deus do céu. Ai, que desculpa. Se eu fosse você, eu não ia na igreja vestida assim. Por que não, Azul, cara? Porque você não imagina o que tá lhe esperando. Ai, que desculpa. 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 Obrigado.